E dessa vez eu vou te mostrar como acabar de uma vez por todas com aquelas ligações chatas que te perturba o dia inteiro e você não sabe mais o que fazer, não é verdade? Saiba como eu resolvi isso agora, vem comigo. Fala meu mano e minha maninha, tudo bem com vocês? Eu me chamo Elton Rocha e na verdade eu vou te mostrar duas formas de resolver esse problema. Então já vai colando o dedo no like pra ajudar o mano e vem comigo pra primeira. Beleza galera, então vamos lá acabar de uma vez por todas com essas ligações chatas que perturba a sua vida o dia inteiro. Esse primeiro procedimento já é nativo do seu iPhone e você vai precisar fazer manualmente um a um. Olha só, você vem aqui nas suas ligações, aqui vão aparecer todas entre os seus contatos, beleza? Aqueles números indesejados que ligam pra você o dia todo. Se você identificou algum aqui que você acha que perturba muito a sua vida, o que você pode fazer? Olha só, da Intuba São Paulo, vou dar exemplo aqui, você clica nesse izinho de informações aqui, Bloquear este chamador, bloqueia e agora bloquear contato. Pronto galera, esse contato já foi bloqueado e com isso ele não vai mais ligar pra você, beleza? Esse número, beleza? Então olha só, você precisa fazer manualmente, um a um, todos aqueles contatos que você desconfia que perturba a sua vida, beleza? Esse é o primeiro procedimento galera. Já é nativo como vocês podem perceber, porém você tem esse trabalho de fazer manualmente um a um. Mas no segundo método que eu vou mostrar pra vocês agora, nós vamos usar um aplicativo que vai fazer isso pra você de forma automática, vai identificar tudo pra você e você não vai precisar mais fazer esse procedimento manualmente, beleza? Mas antes, já se inscreve no canal, pois aqui toda semana são três vídeos com muitas dicas bacanas de tecnologia, aplicativos e tutoriais que ajudam a facilitar o seu dia a dia. Tanto para iPhone quanto para Android, por isso é muito importante que você se inscreva para não perder nada, beleza? Agora vem comigo. Então vamos lá, aqui na sua App Store você vai digitar por Uscal, beleza? Exatamente esse. Baixou, abriu. E olha só, ele vai abrir dessa forma. Eu vou fazer o passo a passo aqui com vocês para habilitar esse aplicativo, pois tem muita gente que tem dúvida. Olha só, então vamos lá. Clicou em Entendi, Permite, Próximo. Aqui ele está te oferecendo a versão Premium, você pode pular. Aqui, Pedir para não rastrear. Aqui você precisa colocar o DDD da sua cidade pra poder ele fazer uma atualização, você coloca. Agora ele te pede uma ativação, você precisa ativar aqui nas configurações. Você clica aqui em Anunciar Ligações, olha só. E sempre, beleza? Volta pro Uscal. Clica novamente em Ativar Agora. E aqui já vai aparecer as opções que você precisa ativar novamente. Você ativa todas, beleza? Pronto. Volta pro Uscal novamente. E olha só, ele já vai abrir. Anunciando um backup do iCloud. Você pode pular, tá bom? E olha só, atualização automática. Essa aqui é na versão Premium pra ele ficar sempre atualizando em segundo plano, sem você precisar atualizar, beleza? Então, isso é só na versão Premium. E nessa parte, é onde a galera tem mais dúvida. É daqui que a galera volta e desinstala esse aplicativo. Mas não, por quê? Aqui tá escrito Alto Risco e ela não clica em Baixe Agora. Mas você precisa clicar em Baixe Agora. Por quê? Ele vai fazer uma atualização, como vocês podem perceber, em todo o sistema dele, de todos os possíveis números que ligam pra todas as pessoas ou pra você com esse tipo de número suspeito. Tá bom, galera? E pronto. Ele fez atualização no sistema dele pra você. Clicou lá sem nenhum problema. Você pode clicar aqui em Entendi. Ele já fez a atualização. E agora, pronto, o aplicativo já está funcionando. Olha só. Pode clicar aqui em OK. E olha só, aparece Protegendo. Ou seja, agora toda vez que alguém fizer uma ligação pra você, você vem aqui nas suas ligações. Aqui, o Scal já vai identificar pra você, já vai mostrar pra você aqui. Ou ele até mesmo bloqueia aquela ligação pra você. Não deixa nem chamar. Isso aqui é muito legal, galera. Voltando aqui no aplicativo, galera. Aqui tem uma opção de bloqueio. Olha só. Se você clicar aqui, aqui você pode adicionar todos os números, tanto da sua agenda, quanto aqueles números indesejados que você queira bloquear de uma vez por todas. Esse aplicativo aqui, ele faz esse procedimento também pra você, beleza? E pronto, galera. Com isso, seu telefone já está protegido, como vocês podem perceber. E agora, eu tenho certeza que aquelas ligações indesejadas vão parar de perturbar sua vida o dia inteiro. Pois esse aplicativo vai identificar pra você e, automaticamente, ele não vai deixar nem chamar. Beleza, meu maninha, minha maninha? E essa foi a dica de hoje. Espero ter ajudado. Se você gostou do vídeo, já cola o dedo no like pra ajudar o mano. Volte aqui pra comentar se resolveu os problemas de ligações chatas no seu iPhone. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal e ativar todas as notificações. E valeu, e até o próximo vídeo.